Oi, Manu, meu nome é Fernando, eu moro aqui no bairro Guarujá. O que será feito pela saúde de Porto Alegre, que hoje, infelizmente, está abandonada? Um abraço, Manu. Oi, Fernando. Hoje, dia dos finados, começa a nossa conversa prestando solidariedade aos familiares e amigos de mais de 150 mil pessoas que o Brasil perdeu para a pandemia. Que a tristeza dê espaço para a esperança, a esperança de dias mais alegres. A esperança que tenhamos uma vacina eficiente e que ela chegue para todas e todos de forma gratuita. Fernando, eu defendo o SUS como caminho para a saúde pública de qualidade. Nós vamos reorganizar a gestão da saúde em Porto Alegre para que tu tenhas atendimento no teu bairro, perto da tua casa. Ampliar para 80% a cobertura das equipes de saúde da família, fazendo a saúde chegar mais perto de quem precisa. Há muito a ser feito. Postos fechados precisam ser reabertos. Realizar mutirão para diminuir a fila de espera por especialidades médicas. A gente sabe que não tem como resolver tudo. Mas com determinação e diálogo, é possível fazer muito mais por quem mais precisa. Vem com o movimento Muda Porto Alegre.